Essas imagens feitas com o celular de um torcedor mostram o consumo de bebidas alcoólicas no entorno de um estádio de futebol em Curitiba, antes de uma partida. A venda é feita tanto por bares, que ficam lotados com a presença da torcida, e também por muitos vendedores ambulantes, que além de cerveja oferecem bebidas de teor alcoólico mais forte, como os destilados. Como é proibido entrar no estádio com bebida, muitos torcedores exageram na dose. Este carrega e bebe em dois copos ao mesmo tempo. A venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios durante partidas de futebol é proibida no país desde 2008. É uma lei federal que consta no Estatuto do Torcedor. De acordo com o Ministério Público, desde então, os casos de violência e de atos ilícitos dentro de estádios caíram mais de 60%. E esse é apenas um dos argumentos para que essa lei não seja derrubada. Os argumentos são de que é em favor da segurança do torcedor. Há tumultos elevados quando se permitia a venda de bebida alcoólica. E esses tumultos caíram, a prática de crimes, de ilícito dentro dos estados, caíram quando se proibiu em torno de 60%. O procurador também vê o projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná como um retrocesso na lei, já que os próprios clubes da capital e a Federação Paranaense de Futebol também têm um acordo firmado com o Ministério Público para proibir a venda de bebidas alcoólicas. Esta proibição que já ocorreu no Estatuto do Torcedor em 2010, ela existe no Paraná desde 2008, num ajustamento de conduta que foi feito com os quatro clubes da capital. E isso permitiu que as famílias frequentem os estádios, levem as crianças com mais segurança dentro do estádio. Nas ruas, o assunto divide a opinião. Se sem bebida lá no estádio ele está vendo isso aí, imagina com bebida. Já está envolvido pela emoção do jogo e aí a agressão aumenta e acho que piora. Não deveria ser proibido. Vendido pode até ter, pode ser, mas a pessoa deveria saber seu autocontrole.